Vou chamar o item 4, é o processo 48.500, 10.88, 2016, 48. Reajuste do tarifo jornal de 2016 da Light Serviço de Eletricidade SA, a partir de 7 de novembro de 2016. Diretor relator, doutor André Pettone, informe que a pedido de sustentação europeia. A Light Serviço de Eletricidade SA é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 3,8 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de 10,3 bilhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da Light foram em média reajustadas em 16,78%, sendo 43,33% referente a reajuste tarifário econômico e 9,55% relativos a componentes financeiros pertinentes, conforme a resolução homologatória de 1982, de 2015. Por meio da resolução homologatória de 2069, de 2016, foram republicados os resultados do reajuste de 2015 da Light para atender determinação judicial expedida pelo juiz da 6ª vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal na ação em tela. A Light, mediante correspondência de 14 de outubro de 2016, solicitou a suspensão do processo em virtude do início do processo de assinatura do termo aditivo e antecipação do reposicionamento tarifário, uma carta da Light, com o número em tela, que foi autorizado pelo despacho anel 2194-2016. Em 27 de outubro, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Light, as planilhas finais do cálculo e revisão tarifária de 2015, conforme a resolução normativa RTA de 2016, conforme a resolução normativa 652 de 2015, que aprovou a revisão dos submodos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária do PRORET. E a SGT, por meio da nota técnica nº 359, de 31 de outubro de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da Light. A Procuradoria Federal Junta o Anel conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Então, tem a sustentação oral, sustentação oral será feita pela doutora Ângela Magalhães, representante da Light Serviços de Universidade Nacional. Boa tarde a todos, queria agradecer a oportunidade de estar aqui para falar hoje. A gente vai falar especificamente sobre um item referente ao cálculo da CVA Energia. Na verdade, sobre o recálculo da CVA Energia, que foi homologada no reajuste tarifário da Light de 2015. Então, está havendo aí um recálculo retroativo. Nesse recálculo, com o intuito de tornar o processo operacionalmente mais simples, a área técnica da Anel passou a adotar um período de ressazionalização da carga diferente do que sempre utilizou, fazendo com que esse englobe 20 meses, ou seja, um período diferente de múltiplo de 12 meses. Quando se faz isso no mercado e numa carga que são muito sazonais, como o da Light, que é o mercado e a carga mais sazonal do país, há efeitos bastante distorcidos que saem dessa resazionalização, como a gente vai ver mais à frente. De fato, essa alteração no período de sazonalização, ela acabou trazendo um resultado negativo na CVA, que já foi homologada para a Light no IRT passado, de 17 milhões de reais. E essa distorção, de fato, ela não ocorreu para as demais distribuidoras, porque tais distribuidoras não têm a ressazonalização da carga tão intensa quanto a da Light. Então, é uma situação de aplicação de uma regra que traz um efeito muito nocivo, particularmente para a Light, como a gente vai ver. Queria só primeiro lembrar um pouco por que houve esse recálculo. Foi o resultado da audiência pública 78, quarta fase dela, é uma audiência pública ainda de 2011. Quando houve esse resultado, houve um motivador para se recalcular a partir da competência de 2015. O principal deles foi em função da exclusão do risco ideológico da glosa de perdas. Ou seja, com o advento da Lei 13.203 e do Decreto 8.401, houve uma mudança na forma de repassar ao consumidor esse risco ideológico. E essa mudança trazida pela lei e pelo decreto, valeria uma partir da competência de janeiro de 2015. Então, por isso, houve o comando da ANEL de se recalcular a CVA Energia das distribuidoras a partir da competência de janeiro de 2015, visando eliminar essa glosa do risco ideológico que já havia sido feita nos reajustes tarifários de 2015. Então, trata-se de uma alteração retroativa que respeita integralmente o direito adquirido. Por quê? Porque ela é benéfica às concessionárias e está em linha com o decreto e uma lei que são hierarquicamente superiores e supervenientes à norma da ANEL. Adicionalmente, o que motivou o recálculo foram questões operacionais, como coloca a área técnica da ANEL na nota técnica dessa audiência pública. Dois aprimoramentos operacionais que visavam simplificar o processo. Ou seja, são alterações motivadas por conveniência e oportunidade, que, por isso, não podem, à luz da lei, desrespeitar o direito adquirido das concessionárias. Espera aí, só um minutinho. Então, assim, a gente vê que não houve, nesse processo de motivação do recálculo, nada que trouxesse um erro do que estava sendo feito. Não houve legalidade no que foi feito até ali. Como não houve legalidade nesse processo de recálculo, a sua implementação tem que respeitar o direito adquirido. Isso está muito claro no artigo 53 da lei 9784, que diz que a administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Então, a gente aqui, não pode ter havido uma mudança que não foi motivada por um vício de legalidade que não respeite o direito adquirido. Então, de fato, a gente entende que esse processo de recálculo, ele precisa garantir que o princípio da segurança jurídica seja respeitado. No caso específico, a gente entende que isso não está ocorrendo, porque, como eu já falei, o recálculo feito, motivado por questões operacionais que trariam maior simplicidade ao processo, está tirando 17 milhões da CVA Energia da Light. Basicamente, porque a ANEL passou a ressazonalizar apenas para esse primeiro ano de aplicação da nova norma por um período superior a 12 meses. No caso da Light, um período de 20 meses. Devido à sua alta ressazonalização da carga e da perda, como eu disse, a maior do país, isso está distorcendo o resultado. Além, no caso específico dessa norma, além dela, então, estar ferindo o direito adquirido, porque ela está trazendo uma perda para a concessionária, sem representar uma correção de um erro da norma, ela não consta do que foi discutido na audiência pública. Então, em nenhum momento, a área técnica disse na audiência pública que no primeiro ano de aplicação da norma, ela ia ressazonalizar a carga da concessionária por um período superior a 12 meses. Tampouco consta da norma do PRORET, que foi aprovado pelos senhores na reunião de diretoria. É um procedimento que a Aratec está adotando para as concessionárias, vem adotando ao longo desse ano. A Light, inclusive, já vem interagindo com a Aratec desde lá de abril desse ano, quando ela percebeu que estava sendo aplicado dessa forma. Então, qual é o pedido da Light? A Light pede que a distorção causada pela alteração retroativa do período de ressazonalização seja eliminada. Como que se elimina essa distorção? É muito fácil. Operacionalmente, é muito fácil. Basta que a área técnica, no seu cálculo da CVA, ao invés de trabalhar com períodos de 20 meses, como ela está trabalhando, separe os dois períodos. Aquele período referente à CVA, que já foi homologada no IRT do ano passado, que vai de janeiro de 15 a agosto de 15, se ressazonaliza dentro desse mesmo período, como foi no IRT de 2015. E o novo período, dos 12 meses anteriores a esse reajuste, que vai de setembro de 15, a agosto de 16, seja ressazonalizado dentro desses mesmos 12 meses, como prevê a nova norma, que os senhores aprovaram. Então, é bastante fácil de operacionalizar. Então, dessa forma, o resultado do recálculo, ele vai ficar restrito à incorporação de não glosar o risco ideológico, como prevê a nova norma da ANEL. Não haverá distorção causada por uma mudança na alteração do período de sazonalização. É importante ressaltar, finalmente, que o direito adquirido da light, nesse caso, não gera necessidade de revisão do que foi feito para as outras concessionárias. Por quê? Porque se essas outras concessionárias não tiveram perda pela aplicação retroativa da forma com que a ANEL estava fazendo, elas não tiveram seu direito adquirido é prejudicado. Então, não há necessidade. O fato da ANEL aplicar para a light uma questão, uma forma de cálculo que respeita o seu direito adquirido, não traz a necessidade de fazer qualquer recálculo para as demais concessionárias que não tiveram seu direito adquirido desrespeitado. Então, é isso que a gente queria colocar. De fato, a light entende que o seu direito é muito importante nesse caso. Ela tem um direito muito forte nesse caso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Anja. O procurador quer fazer uma complementação da manifestação já feita. Na realidade, senhores diretores, a decisão que vai ser deliberada agora é meramente a execução do que foi decidido no despacho 652, de 15 de março de 2016, no qual a diretoria determinou o recálculo da CVA a partir da competência de janeiro de 2015, de modo a ser feita a exclusão do risco hidrológico e a apuração da glosa à decorrência ineficiente da gestão das perdas de energia elétrica. Inclusive, esse despacho foi questionado com base no pedido de consideração da própria light, que questionou a metodologia de cálculo da glosa de perdas para que não fosse realizada a restacionalização no mercado de carga. Esse pedido de reconsideração está sendo instruído, está sob a relatoria do doutor Tiago. Então, talvez, essas questões que foram suscitadas pela representante da concessionária devem ser analisadas no âmbito desse pedido de reconsideração. No mais, a Procuradoria não vislumbra qualquer violação a direito adquirido, até porque o que se está retirando o risco hidrológico está fazendo a retroação a janeiro de 2015, ou seja, você está beneficiando a concessionária. E é preciso ter em mente que a retirada do risco hidrológico do recálculo da CVA deve ser feita juntamente com a apuração da glosa, para que seja feito um cálculo correto e justo. Ok, passo a fundamentação. Deve-se de início em deferir o pedido de suspensão do processo em decorrência do pedido de assinatura do termo aditivo e antecipação do reposicionamento tarifário, haja vista que o contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 196 anel, hora em vigor, estabelece 7 de novembro de 2016 como a data de reajuste tarifário anual da concessionária. Então aqui é o primeiro pleito que a Light fez, que tendo em vista o pedido da empresa para aderir ao novo contrato de concessão e com essa adesão se submeter às novas regras que não se processasse esse reajuste tarifário. Só que as duas coisas caminham de forma concomitante. A análise está sendo processada pela área técnica e isso vai ser julgado no momento oportuno pelo colegiado. Mas o fato de estar ocorrendo essa análise em nada impede a aplicação do reajuste tarifário que está seguindo disposição do contrato de concessão de serviço público número 196. Bom, então o reajuste da Light conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 12,25%, sendo menos 13,32% para alta tensão e menos 11,73% para baixa tensão. O efeito médio de menos 12,25% decorre do reajuste dos itens de custo da parcela A e da B calculado conforme índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no reajuste passado de 2015 que vigoraram até a data do ajuste de processamento e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes. A atualização dos custos da parcela A e da B contribuiu para o efeito médio de menos 1,23% ao se adotar como base de comparação além dos custos da parcela A e da B atualmente contidos nas tarifas os custos decorrentes do recalculo determinado pela decisão judicial expedida no agravo instrumento da ação em tela citada com componente financeiro de 0,38%. Então em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Light para compensar 12 meses subsequentes esses contribuíram para a redução tarifária de menos 4,23%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros incluído nas tarifas no processo anterior representa a redução de menos 6,79% no atual reajuste. Desse modo o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores é de menos 12,25% que é o resultante dos seguintes movimentos do IRT de menos 1,23% resultante da atualização da parcela A e B que incorpora o efeito do recalco determinado pela decisão judicial da retirada de componentes financeiros fixados no reajuste lá de 2015 de 6,79% está sendo retirado da tarifa e agora está sendo incluído na tarifa o componente financeiro para ser apurado nos próximos 12 meses ou seja até final de 1º de novembro de 2017 e a tabela 2 apresenta os índices de custos conduídos ao efeito médio na tabela 2 a gente observa a parcela A que teve uma variação de menos 2,95% e o que contribuiu para essa variação encargo setorial menos 0,85% custo de transmissão positivo de 0,47% e custo de aquisição de energia que caiu de menos 2,57% e na parcela B positiva de 1,72% isso faz com que o IRT econômico seja de menos 1,23% aí operam-se os financeiros então o componente financeiro atual é de menos 4,23% e o que está sendo retirado em função do processo passado é de menos 6,79% o que conduz a um efeito médio para os consumidores de 12,25% então vamos a parcela A os custos da parcela A representam 75,11% dos custos da concessionária isso aqui mostra que a concessionária funciona como uma verdadeira arrecadadora de recursos 75% do valor pago é parcela A A variação desse custo representou menos 2,95% na composição do índice de ajuste tarifário O valor dos encargos setoriais foi reduzido em menos 3,87% em comparação com referência de 2015 correspondendo ao efeito médio tarifário de menos 0,85% e desse encargo destaca-se a redução da CDE com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,11% em razão principalmente do ajuste da cota estabelecida para a concessionária Fisa-se ainda a majoração da previsão para os dispêndios com o encargo de serviço de sistema e com o encargo de energia de reserva que impactaram 2,81% o reajuste O custo de compra de energia sofreu a variação de menos 4,96% em relação ao processo anterior contribuindo para a redução tarifária de menos 2,57% esse decréscimo foi influenciado sobretudo pelo reajuste do contrato bilateral com as usinas termoelétricas norte-fluminense decorrente da atualização do preço de combustível do dólar e do contrato Itaipu decorrente da redução da tarifa de potência Itaipu e da atualização do dólar E a tabela 3 apresenta o detalhamento da compra de energia da concessionária Então a Light possuía um mix de contratação de energia que está valorado em R$ 188,11 e após o atual processo tarifário vai para R$ 181,12 ou seja uma redução de menos 3,7% E como é que se compõe ao portfólio da concessionária Nós temos aqui uma grande quantidade de aquisição de energia em cotas praticamente a melhor parte a maior parte no mercado de 28 milhões de megawatt-hora 7 milhões e meio é oriundo de cotas que está valorado a R$ 64,94 Depois nós temos contratos bilaterais com 6 milhões e 351 mil megawatt-hora que está valorado a R$ 225,35 e temos aqui uma parte significativa de energia de empreendimentos estruturantes da região norte que é o empreendimento do Madeira e do Rio Xingu Belo Monte com 1 milhão e 689 megawatt-hora valorados a R$ 123,83 isso contribui para que o mix da Light seja de R$ 181,12 Bom, fechado a análise da parcela A vamos à parcela B que representa 24,89% dos custos da concessionária e seu encolhimento correspondeu a um aumento de 1,72% e como é que foi feito o ajuste na parcela B então para atualizar a parcela B utilizou-se a variação acumulada entre outubro de 2015 outubro de 2016 e GPM que foi de 8,78% subtraído no fator X de 1,22% e no cálculo para o fator X foram utilizados os componentes PD e T definidos na última visão tarifária da Light em 1,22% e 0% respectivamente e conforme a metodologia do ProRet o componente Q que diz respeito a qualidade do serviço então do fator X é determinado num momento do reajuste a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurados nos últimos dois anos disponíveis e no caso da Light a variação média dos indicadores de DEC e FEC entre 2014 e 2015 foi de 0,52% de modo que o valor do componente Q no fator X como não houve nem melhora significativa nem deterioração da qualidade de serviço o estímulo econômico é o fator Q ele se manteve neutro ou seja 0% dessa maneira para atualizar a parcela B adotou-se uma variação do GPM de 8,78% subtraído do fator X de 1,22% o que resultou no fator de atualização da parcela B de 7,56% os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da servidora e aí eu chamo a atenção para o gráfico 4 onde mostra o custo de energia em 33,3% o custo de encargo setorial em 16,3% tributos 30% transmissão 2,5% e o custo que de fato é apropriado a Light de 17,3% ou seja em cada 100 reais pago pelo consumidor da área de concessão da Light 17,3% é o que de fato fica com a Light o restante entra na cadeia para remunerar geração transmissão encargo setorial que está a política pública e os tributos sobre os componentes financeiros nós temos que o que merece destaque no que vai ser recuperado é o saldo da CVA Energia que representa o repasse de R$ 556 milhões com efeito no atual reajuste de 5,39% e ao saldo a compensar da CVA Energia o ajuste do fator de perdas não técnicas de 2015 o repasse das perdas não técnicas no reajuste tarifário de R$ 15,6,7 ficaram condicionados ao nível real de perdas não técnicas praticadas pela distribuidora conforme estabelecido no artigo 4º da resolução moratória de R$ 16,50 no reajuste de 2015 a SGT utilizou provisoriamente o percentual de 40,41% de perdas não técnicas sobre o recado de baixa tensão haja vista que a resolução moratória de R$ 16,50 de 2013 não estabeleceu o procedimento que deveria ser adotado para verificar as perdas e na 27ª reunião pública ordinária realizada em 26 de julho de 2016 essa diretoria definiu o procedimento razão pela qual a SGT constatou que entre setembro de 14 e outubro de 15 o nível real de perdas não técnicas praticado pela Lightfoot foi de 40,59% superior à meta de 39,92% de perdas não técnicas e como nessa hipótese a resolução R$ 16,50 de 2013 impõe a aplicação do percentual de 39,13 e não de 40,41 como aplicado no reajuste 15 e a SGT apurou também componente financeiro negativo para o atual reajuste de R$ 40,903,000 para capturar a diferença de receita oferida pela concessionária no período com impacto de menos de 0,40% reajuste e as decisões judiciais emitidas na ação em tela juizada pela Lightfoot contra os despachos 18,39 e 36,41 de 2015 que determinaram o recalco retroativo às tarifas de 2006, 7 e 8 por equívocos no repasso tarifário do saldo da CVA na compra de energia elétrica pela Light da Utea Norte Fluminense e a devolução dos consumidores do montante equivalente ao componente financeiro negativo aplicado à tarifa desde novembro de 2015 devidamente atualizado em função de decisão judicial e foi publicada então a resolução obligatória 2069 que reverteu parte do financeiro supersitado por considerar que a distribuidora obteve nova decisão judicial agora nos autos do agravo do instrumento em tela na qual o juízo suspendeu integralmente os despachos a SGT então calculou o componente financeiro para reverter integralmente o financeiro a eles associados e o resultado foi de 39 milhões de reais atualizados pela Selic com impacto de 0,38% no reajuste e nota-se que a Light contestou o ponto que foi levantado na sustentação feita pela empresa nota-se que a Light contestou a forma como a SGT efetuou o recalculo a CVA determinado pelo despacho 652 de 15 de março de 2016 como resultado da quarta fase da audiência pública 78 de 2011 a distribuidora argumentou que o período de recalque deveria ser composto em dois períodos conforme foi apresentado pela representante da empresa o primeiro corresponderia a janeiro a agosto de 2015 observado o processo tarifário de 2015 e o segundo de setembro de 2015 a agosto de 2016 como seria o usual e da manifestação da concessionária via correio eletrônico em 21 de outubro de 2016 transcreve-se o seguinte trecho que de fato o resultado da AP 78 previu o cálculo retroativo a partir da competência de janeiro de 2015 da CVA dos reajustos 2006 motivado pelos seguintes pontos para eliminar a aplicação de glórias aplicadas sob o risco hidrológico em função da edição da lei 13.203 do decreto 8401 que trouxeram formas diferentes de tratar tais custos no repasse aos consumidores a partir de 2015 e para tornar o processo de cálculo da CVA mais simples e tem 65 da nota técnica padronizado alguns tratamentos então entende a Light que fica claro que enquanto a retroatividade descrita no item 7A acima deve ter feito no resultado da CVA já homologada no reajuste de 15 para o período de janeiro de 15 e agosto de 15 pois foi motivada por alterações da lei e decreto hierarquicamente superior às resoluções da NEL a retroatividade descrita no item 7B acima não deve ter feito no resultado da CVA já homologada no reajuste de 2015 pois foi motivada pela necessidade de tornar o processo mais simples e padronizado a SGT argumentou na nota técnica 359 de 2016 que a decisão se tomada da forma como pleiteada pela Light resultaria em distribuição de perdas muito distintas entre dois períodos de cálculo um do ponto de vista regulatório muito eficiente e outros menos essa relatoria destaca os trechos os seguintes trechos do despacho 652 de 2016 emitido nos autos do processo citado como um dos resultados da quarta fase da audiência pública 78 de 2011 então é o que o procurador pontua que o com o despacho 652 que foi inclusive da relatoria do diretor Reiv o colegiado decidiu recalcular o saldo da conta de compensação de variação dos valores de itens da parcela a CVA a partir das competências de janeiro de 2015 com a finalidade de aplicar os seguintes aperfeiçoamentos estabelecidos no modo ou seja a exclusão do risco hidrológico e a apuração da glosa decorrente de ineficiência na gestão de perdas conforme pontuou o procurador em sua fala então percebe-se que a questão foi decidida no âmbito da própria audiência pública 78 e não há razão que indique a necessidade de alteração do procedimento já inclusive praticado em todos os reajustes tarifários processados em 2016 destaca-se que no processo tarifário de 2015 foi concedido componente financeiro devido a aplicação das tarifas com efeito de decisão judicial liminar favorável aos associados da Abrace que contestou os valores da CDE denominado ajuste liminar a Brace então assim por considerar a publicação do despacho 1576 de 2016 o componente financeiro ajuste liminar a Brace que no caso da Light foi de 90 milhões será revertido em favor dos consumidores e a SGT ressaltou que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira de bandeira de bandeira tarifária vermelha e dos repassos da conta bandeira que foi deduzida dos totais apurados da CVA energia e da CVA em cápses de sistema e energia de reserva contribuiu para que a tarifa da Light não sofresse aumento adicional médio de 19,81% então a tabela 4 apresenta consolidação dos valores dos componentes financeiros e a SGT destacou na nota técnica 359 de 2016 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Light de menos 12,25% contribuiu para que a tarifa de errores inicial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da avaliação do GPM que nos últimos 8 anos o GPM variou 79,86% nos últimos 8 anos o IPCA variou 76,04% e nesse mesmo período a tarifa passou de 301 para 478 a tarifa do B1 residencial e sobre a subvenção dos descontos tarifários aqui a gente pontua que o valor que é repassado pela Eletrobras a Light para fazer frente à política pública de novembro de 2016 a outubro de 2017 deverá ser de 10.652.475 e 17 centavos então com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500 1088 2016 de 48 voto por indeferir o pleito de suspensão do reajuste tarifário anual de 2016 da Light em decorrência do pedido de assinatura do termo aditivo antecipação do reposicionamento tarifário e pela emissão de resolução homologatória minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Light que vai vigorar a partir de 7 de novembro de menos 12,25% sendo menos 13,32% para alta tensão e menos 11,73% para baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT aprovar o valor de previsão anual de caráxia de sistema e de encargo de energia de reserva e homologar em 10,652,475,17 reais o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras Eletrobras Alight de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão Bem, aqui só um comentário de ordem geral então como relatado Alight foi uma das empresas que já protocolou um pedido de adesão ao modelo de contrato que foi utilizado para as empresas que tiveram a concessão prorrogada e nós um tempo atrás aprovamos depois de passar por audiência pública a possibilidade da empresa assinar um aditivo para incorporar a cláusula econômica e alternativamente a outra possibilidade seria um aditivo vamos dizer assim completo para ajustar o contrato àquele modelo que usou na prorrogação Então a Alight foi uma das que fez esse pedido claro dentro da expectativa da Alight esse assunto talvez pudesse ser discutido em tempo de alterar o contrato antes do aniversário da Alight isso acabou não sendo possível é um processo que ainda tem que passar por audiência pública se for o caso de modificar o contrato então eu concordo com o relator que esse pleito de não aplicar o reajuste tarifário não tem como nesse contexto que eu comentei porque sendo um contrato vigente não tem como não honrar o contrato e fazer o processo tarifário seja ele com o reajuste ou revisão agora prossegue a análise do processo de pedido do aditivo tem já uma instrução já em curso e eu diria que a expectativa porque isso tem que ser submetido da audiência pública depois analisado as contribuições para finalmente decidir pela assinatura ou não do aditivo claro que o aditivo é uma possibilidade que só se concretiza se houver por parte do órgão regulador depois de passado por audiência pública e da concessionária interesse na assinatura então princípio tem interesse da empresa e da agência na assinatura só vai ser discutido do conteúdo desse aditivo no curso da audiência pública portanto tem uma expectativa que não é uma promessa de data mas uma expectativa de que esse processo possa ser concluído até o mês de fevereiro de 2017 depois de passar por audiência pública esse é um horizonte que a gente imagina conseguir concluir a instrução do processo e deliberar na diretoria é claro que uma das questões que está sendo discutido talvez o parâmetro relevante é que nesse aditivo existe a possibilidade de alterar a data do aniversário tarifário como aliás aconteceu com aquelas que foram prorrogadas para ajustar a cronologia dos diversos processos tarifários então essa possibilidade existe mas como isso implicaria numa eventualmente numa mexida na data do aniversário eventualmente dependendo da data que for proposta lá no aditivo isso tem que passar inclusive por uma análise a nível do Ministério da Fazenda ver se isso atende a questão da lei do real então isso será ainda analisado eu estou só dando essa sinalização que eu sei que isso é relevante tanto para a Laij como para o mercado de um modo geral que tem indagado sobre esse processo então vamos dizer assim o processo que está em curso a instrução e o horizonte que se imagina é algo dessa forma bem com relação ao processo específico de fato como relatado a Light eu estava observando aqui naquela tabela lá que decompõe o IRT que é do item que é do item item do relator do voto item da tabela 2 que está no item 16 então de fato a Light segue mais ou menos aquela tendência dos outros processos uma redução ainda que discreta aqui na composição do IRT porque ainda que reduzido a CDE a exemplo dos outros ela foi em grande parte compensada por um aumento do encargo do serviço externo energia de reserva aqui que neutralizou em parte o efeito da redução da CDE no conjunto dos encargos e o custo da energia ele teve uma redução mais discreta porque apesar daquele benefício que o relator já comentou lá do contrato bilateral em função do comportamento do dólar e de Itaipu como é comum para quem tem cota de Itaipu mas eu estava vendo aqui que a Light tem muita cota um volume importante de energia aqui na forma de cota e a cota teve aquele aumento muito grande em função da modalidade da licitação lá da chamada bonificação das cotas que aí isso aumentou de maneira importante então esse aumento do valor da cota em grande medida neutralizou também aqueles outros efeitos e depois entre os financeiros que é mais ou menos na tendência dos demais também leva a essa redução que foi já comentada e realmente se olharmos o comportamento da tarifa lá no gráfico 37 ela tinha nos processos tarifários anteriores lá de 2014 15 né extraordinária e a ordinária de 15 ele teve os três últimos processos ele se manteve lá no patamar acima do variação de GPM do PCA agora com esse reajuste ele vem para um patamar inferior e leva a tarifa média do B1 na tarifa do B1 residencial para 478 que está mais ou menos na média do valor das demais concessionárias bem com relação ao ao item que foi objeto de sustentação oral dessa essa zonalização eu entendi então que o mérito da questão está sendo tratado no âmbito do despacho que foi aqui mencionado e que ele está sendo objeto de um recurso relatado pelo diretor Tiago é isso? que aqui é uma mera aplicação do pressuposto que aquela deliberação que tomamos e como substanciado nesse despacho ela orientou a resta zonalização como foi feita agora claro que o recurso ainda está em análise eventualmente se for reconsiderado alguma coisa do mérito isso pode eventualmente ser ajustado num próximo processo mas aqui há o pressuposto de que o que foi deliberado no despacho relatado pelo pelo rei está valendo porque é assim que nós decidimos e o que aqui foi feito não é diferente do que foi feito em todas as demais empresas e portanto obedece a orientação do despacho e resta zonalizar com esse efeito retroativo em janeiro de 2015 é isso é isso exatamente isso inclusive os argumentos pontuados constam do voto do diretor Reiv no momento de apreciação desse despacho e com a argumentação da área técnica então seja não tem não é uma novidade que surge agora agora quanto ao mérito nós aguardamos a instrução do processo mas em síntese é isso ou seja está se aplicando uma regra aqui não é o momento da discussão da validade da regra tem o rito próprio então aqui a gente está aplicando a regra que está válida e também é evidente que não quero aqui diminuir o desafio lá a sabida situação agora financeira da light mas 16 milhões também não é assim isso poderá ser se for o caso revisitado depois de julgado o recurso que está relatado pelo Tiago ok um comentário já que foi mencionada a questão da data é claro que a gente ainda vai ter que analisar isso mas só para dar algum conforto também a gente viu hoje por exemplo dois processos em que tem um reajuste fixado para 1º de novembro e tem uma revisão fixada para agosto então isso já fixado importaria num universo menor do que 12 meses e no caso da lei do real é claro que cabe interpretação superior a minha o artigo que fala que é nulo de plano direito reajuste ou correção monetária em menos de um ano o parágrafo de baixo já fala olha quando tiver uma revisão contratual o novo reajuste é um ano a partir da revisão contratual então eu acho que é possível sim fazer uma revisão contratual com prazo inferior a um ano mesmo sem ser extraordinário agora os reajustes aí é que precisam ser anuais o código como você falou será objeto de uma instrução específica mas mais aprofundada mas eu tenho a mesma impressão que você eu acho que é essa possibilidade realmente existe vamos buscar essa instrução pra viabilizar de novo porque essa assinatura do aditivo ao contrato de concessão é algo que eu acho que é interessante aperfeiçoou o contrato de maneira importante em votação eu voto com o relator eu também voto eu também eu voto também com o relator proclamo então que a diretor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da LAT serviço de eletricidade a vigorar a partir de 7 de novembro de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 12,25% sendo menos 13,32% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 11,73% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica aplicadas aos consumidores do área da LAT estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITES de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema e energia de reserva e homologar em 10,652,475 reais o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da LAT de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item